Salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo, aquele estilão mesmo que a gente gosta de fazer. Acabei de acordar, tô descabelado, não tô nem aí. Vamos trocar aquela ideia, porque depois de amanhã já é dia de libertadores pro Botafogo, rapaziada. E além da gente fazer, ter feito um estudo aqui a respeito do Rúneo do Barranquilha, a gente vai falar aqui um pouco sobre isso, a gente contextualiza algumas situações a mais que tivemos nesse jogo aí do último fim de semana, de ontem, desse domingo, o Botafogo venceu, se classificou pra Copa do Brasil, tá? E a gente fala aqui um pouco mais sobre essa partida, não só sobre o jogo em si, mas sei lá, cara, o que ele pode nos mostrar. Primeiro, vamos de trás pra frente. Eu gostaria de ter visto o Raul, pelo menos, durante um tempo na partida, sabe? Acho que teria sido importante, né? Segundo, a gente consegue ter um parâmetro de que o Rafael pode ser o titular na lateral direita no próximo jogo, contra o Rúneo do Barranquilha. O Rafael voltando de lesão. A gente vai ter o Rafael podendo ser titular, porque o Damião tá suspenso. O Matheus Ponte ainda não se tem sinal dele em nenhuma relação por conta desse problema no colateral medial. e a gente pode ter, portanto, o Rafael como o lateral direito titular no próximo jogo. Não sei se ele vai aguentar todos os 90 minutos, mas enfim, vamos buscar essa possibilidade. O Rafael é um jogador de confiança, embora esteja voltando, sinceramente, acredito que ele vai contribuir bem, tá? Acho que ainda temos uma incógnita na zaga pelo lado direito, certo? Eu não tô confiando no Alter, não tô confiando no Bastos, tá? Então, assim, sinceramente, acredito que a gente tenha ainda um dilema ali pra resolver, tá? E existe até esse rumor, esse boato que o Botafogo vai buscar. Tem um zagueiro encaminhado que joga pelo lado direito, não sei, tá? Não conheço. A gente teve a situação também do Cauê. Acho que o Cauê é uma grata surpresa e com o tempo, por que não, esse moleque pode se tornar titular do Botafogo, tá? O que seria simbólico, eu acho que já faz um bom tempo que nós não temos um jogador que sobe do Sub-20 e assume a titularidade absoluta do time. Pode assumir, mas tem ali os seus erros, tem as suas críticas, as suas inconstâncias, mas acho que seria bem interessante. Bom jogo do Luiz Henrique, tá? Bom jogo. Pra uma volta, pra um retorno de lesão, acho que ele foi bem, tá? E acho que é um cara que pode contribuir lá amanhã e muito, né? Depois de amanhã. E pra finalizar, a gente fala aqui a respeito, cara, do... Teve o Jefinho também, né? Foi o retorno do Jefinho. Acho que todo mundo, assim, tentando readquirir ritmo. Em breve vai ser o John tentando readquirir ritmo também, tá? E acho que foi bem interessante o jogo do Matheus. A torcida do Botafogo, sei lá, já tem uma implicância com o cara. Vaiou o cara no jogo, mas ele não é centroavante, sabe? Eu acho que ele pode se tornar centroavante num determinado momento, tá? Ele pode se tornar um centroavante. Mas ele ainda não é, sabe? Não, não. Sai. Sai. Ele não é centroavante ainda. Certo? Então, assim, o... O Matheus, ele é um cara que ele pode jogar acompanhado de alguém que faça a parede. E nessa, cara, ele vai fazer isso. Ele vai dar aquela assistência, uma assistência, achar um passe bonito do jeito que ele achou pra fazer o... O Cauê é marcar o segundo gol do Botafogo. Sabe? Então, assim... Bom, o Botafogo, ele conseguiu garantir, aí, portanto, a sua vaga pra Copa do Brasil de 2025 sem depender de outras situações, de outros campeonatos, que era o mais importante nesse objetivo, conquistar, assegurar esse quinto lugar, né? E agora a gente se planeja pros próximos passos. A gente já tem a tabela da Cômbia Boa montada. E, assim, que várzea é a CBF do Edinaldo Rodrigues, né? É impressionante. Faltam duas semanas, menos de duas semanas, pro início do Campeonato Brasileiro. Faltam três semanas pra Copa do Brasil. E a gente não tem ainda nem data marcada pro sorteio da Copa do Brasil. A gente não tem nem sinal da marcação de hora e data dos jogos do Campeonato Brasileiro. E isso eu tô falando de um jogo que é daqui 10 dias, 12 dias. Cara, assim, a CBF do Edinaldo Rodrigues é uma, assim, é uma piada. A CBF sempre foi uma piada, né? Nesses critérios de organização de campeonato, né? Nesses critérios de fazer o futebol brasileiro fluir. Certo? Mas, assim, na boa, cara. Essa gestão do Edinaldo Rodrigues, ela consegue ser pior. Sabe? Mas, enfim. Galera, excluí um pouco mais o Rúnior Barranquilha. Certo? Vou ajeitar aqui os temas dos vídeos, assim. Eu acho que vai ser interessante a gente colocar aqui no título, pô, do Luiz Henrique, né? E também do Patrick de Paula, pô. Acabei esquecendo de falar, cara. Eu acho que o Patrick... Foi muito legal ver o Patrick jogando e depois se emocionando. E jogou bem, tá? Jogou bem. Ainda tá meio pesadão. Normal, né, cara? Pô, coisa mais normal do mundo. Marcha lenta ainda. Mas, cara, assim, pô, é muito legal. Muito legal a emoção do Patrick de voltar a jogar pela primeira vez depois de tanto tempo. E, caras, sobre o Rúnior Barranquilha, assisti alguns jogos aí recentes. É uma equipe que tá em quarto lugar. Se eu não me engano, agora já tá em quinto lugar no Campeonato Colombiano. É o atual campeão do Apertura, mas teve mudanças, tá? Eu acho que, inclusive, a gente pode colocar no mesmo pacote aí. LDU, Universitário e Rúnior, tá? São três equipes que vêm de títulos recentes. O Universitário, campeão do Clausura do Peruano. O Rúnior, campeão do Apertura na Colômbia. Aliás, os dois do Apertura. E a LDU, campeão da Sul-Americana. Só que ambos tiveram, todos eles tiveram, dois deles tiveram troca de técnico, tiveram demandadas, jogadores que foram embora, contratados por outros clubes. E aí, nessa, são equipes que estão mais fracas hoje. Sabe? A LDU também não faz um... A LDU também é campeã equatoriana, é a atual campeã equatoriana. Enfim, é... Então, são equipes que estão um pouco piores do que já estavam, mas não deixam de ser equipes experientes e que vêm de grandes títulos conquistados. Então, não dá pra ficar subestimando. No caso do Rúnior Barnaquilha, assim, o ataque continua muito forte, mas a defesa também é muito fraca. Então, assim, o Botafogo, ele vai ter espaço. É um time que ele dá muito espaço no entrelinhas. Não sabe se marca com cinco, com a linha de cinco, ou se marca no 4-1, 4-1. Então, sempre esse espaço entre a linha do meio e a linha da zaga é aquele espaço em que um jogo de um Eduardo pode fluir, um jogo de um Tiquinho pode fluir, aquelas arrancadas de diagonal do Júnior Santos podem acontecer, o Luiz Henrique adora isso também. Então, espaço eu acho que não vai faltar. A grande questão é, as saídas rápidas da equipe do Rúnior, tanto quando tem a bola, quanto quando tá contra-golpeando. A saída é sempre muito rápida, muito objetiva, pra em quatro ou cinco segundos já estar ali perto da área pra tentar fazer um cruzamento, sempre pegando, né, cara, o segundo pau. Impressionante. Todos os cruzamentos do Rúnior são assim, seja de escanteio, seja cruzamento de pé invertido, que geralmente chega no ponto, é uma jogada, é ponta, lateral, lateral, na verdade, zaga, lateral, lateral, ponta, o ponta corta pro meio, cruza direita pra chegada de um lateral que vem atacando, de um ponta que vem atacando, do Baca, do Tchará, vocês lembram do Tchará que jogou no Atlético Mineiro? Ele voltou pro Rúnior Barranquilha, e hoje ele joga como 10, tá? Ele já não é mais o garoto que ele era antes, que ele jogava de ponta, hoje ele é o camisa 10 da equipe, então há um diálogo muito grande ali, numa pressão mais alta, né, cara? O time do Rúnior gosta de pressionar um pouco mais alto, e nessa saída do Botafogo vai ter que funcionar. E eu acho que é um jogo pro Júnior Santos, cara, acho que é muito um jogo pro Júnior, mas tem que tomar cuidado com o Carlos Baca, tá? O Baca não é aquele mesmo jogador do Milan, mas, cara, eu fui ver alguns lances, né, de alguns jogos, cara, um jogo há três semanas que aconteceu, exatamente três semanas, tem 20 dias esse jogo. Cara, o Baca, ele coloca uma bola na gaveta, contra o Águilas Oradas, que o Bragantino quase foi eliminado, que é, assim, sensacional, absurdo. Curiosamente, no último jogo, o Rúnior, ele fez um a zero, jogava bem, teve um jogador expulso, começou a ser pressionado, ele teve um pênalti a seu favor, o Baca perdeu o pênalti. O Baca vive um dilema parecido com o Tiquinho, é o melhor jogador do time, mete gol, mas aí quando vai bater o pênalti, acaba perdendo, sabe? O Baca, inclusive, é muito questionado lá na Colômbia por conta de um pênalti que ele perdeu na Copa de 2018. Então, assim, acho que vai ser um jogo difícil, a gente tem que ficar de olho nesses dois caras, nessas saídas rápidas da equipe do... do... do Rúnior, mas acho que em termos ofensivos a gente pode vencer deles. Tá certo? Rapaziada, tamo junto, forte abraço, até a próxima. E fui. Tchau, 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 tchau.